Fala aí galera Tricolor, hoje estou de volta aqui para mais um vídeo de trazendo informações quentinhas sobre o Fortaleza Esporte Clube, né? O Fortaleza que segue já no mercado da bola, apesar do Evo ainda não ter dado ainda a resposta se fica ou não, o Fortaleza já monitora, né? Porque o Fortaleza tem pré-libertadores, né? Pré-libertadores é em fevereiro, então quer montar logo esse elenco para disputar essa pré-libertadores forte, né? Para tentar pelo menos passar na segunda fase para garantir ali na terceira fase pelo menos uma Sul-Americana, né? Porque vocês sabem, quem é eliminado na terceira fase, o Fortaleza entra na segunda, se o Fortaleza é eliminado na segunda fase não vai para nenhuma competição, vai para lugar nenhum, é eliminado, acabou-se. Mas se o Fortaleza passa para a terceira fase e é eliminado na terceira fase, garante pelo menos Sul-Americana, então o Fortaleza vai brigar forte aí pelo menos para passar desse primeiro jogo que já é em fevereiro, então o Fortaleza já monitora o mercado mesmo sem o Voivoda ter dado a sua resposta, né? Claro que a gente não sabe se ele ainda deu, né? Já vai que ele deu, né? Já não sei. Mas vamos falar aqui que um repórter setorista do Fortaleza, bem conhecido, Anderson Azevedo, do futebolês, ele que acerta bastante, né? Todas as coisas que ele fala, já acertou a vinda do Briggs, né? Falou, né? Da vinda do Briggs, uma delas, né? As mais recentes, mas sempre acerta, né? Vamos ver dessa vez. Ele deu o nome de cinco atletas que o Fortaleza teria interesse. Não quer dizer que o Fortaleza vai trazer, mas tem interesse sim. E a gente vai falar aqui sobre esses atletas. Eu quero pedir a opinião de vocês aí nos comentários sobre esses atletas, né? Então, é isso. Mas antes, deixa o teu like aí, que é bastante importante. Deixa o teu like, que me ajuda pra caramba, cara. Você não sabe o quanto me ajuda e também se inscreve para sempre acompanhar as informações do Fortaleza. Então, bora para o vídeo que eu já falei demais, né? Bom, né? O Fortaleza aí segue no mercado, apesar, como eu falei, do Voivodo não ter ainda dito se ficou ou não, mas... Calma, voltou, pronto. É no vídeo ao vivo mesmo. Então, o assunto aqui não é Voivodo, né? Como eu falei, não disse ainda se ficou ou não, mas o Fortaleza já monitora nomes no mercado. E como eu falei, o Anderson Azevedo trouxe cinco nomes que eu vou já colocar na tela aqui, rapaz. Não tem perda de tempo, não. Eu já falei demais. E vamos falar sobre esses atletas, né? Que é jogadores que interessam ao Fortaleza para 2023, né? Aqui, futebolês, oficial e tudo mais. Mas, segundo o repórter Anderson Azevedo, o Fortaleza tem interesse em contratar os seguintes jogadores, né? Tem interesse, não quer dizer que vá trazer, mas que vai buscar, né? Felipe Jonathan. E lembrando que esses jogadores são bem conhecidos pelo torcedor do Fortaleza, né? Não é nenhuma novidade, assim, nem nada do tipo. Mas são bem conhecidos. Mas é isso. Felipe Jonathan, que, segundo informações, está bem próximo de ser anunciado pelo Fortaleza. De ser anunciado, não. Acho que de fechar. Mas ser anunciado, eu acho que só vai ser anunciado jogador quando anunciar se o Evoda fica ou não. Então, se já tem aí negócios avançados com os jogadores, é porque tem algum técnico monitorando isso, né? É isso aí. Vou deixar aí para vocês. Felipe Jonathan é um bom jogador, na minha visão. E, cara, seria uma boa. Seria uma boa para repor, né? Ele é lateral esquerdo, lembrando, é lateral esquerdo. E o Fortaleza precisa, né? Já que o Júnior Capixaba vai sair do Fortaleza. João Ricardo, goleiro. Eu acho que é um excelente goleiro. Uma baita contratação, se der certo. Se der certo, ele que é do Ceará, goleiro, vocês sabem. Cara, ele foi um dos destaques do Ceará, apesar da queda, né? Foi o que salvou mais, assim, o Ceará. É um dos jogadores que a torcida, até do rival, não pega muito no pé, né? Porque sabe que ele tentou o possível ali para tentar salvar o time. Mas não deu, né? Porque o jogador só não faz tanta diferença se não for num coletivo, né? Mas, enfim, seria uma baita contratação, na minha opinião. E vai deixando a opinião de vocês aí nos comentários. Ah, Felipe Jonathan, quero. João Carlos, não quero, não. E Bruno Pacheco, é isso mesmo. Bruno Pacheco, do Ceará, ele é lateral esquerdo, né? Eu peguei a informação da lateral esquerda. Então, não conheço muito. Não assisto jogos do Ceará, né? Mas não conheço tanto, sim. Então, vou deixar para vocês aí nos comentários. Comente aí a sua opinião. Iago Pikachu, esse é velho conhecido, né? Não tem nem como dizer que não conhece. Para mim, seria um reforço e tanto, né? Seria um reforço e tanto. Apesar de que ele não está indo tão bem lá no Japão, né? E foi rebaixado com o seu time lá. Então, isso pode até facilitar. Isso pode até facilitar, mas é bem difícil, né? Negociação, né? Já que o clube comprou e tudo mais. Então, é meio complicado. É meio complicado. Mas, é uma possibilidade. Eu queria demais. O Elton Rato, esse de vídeo opiniões, né? Esse que estava... É aquele mesmo, Elton Rato, do Ferroviário. Passou por vários clubes e acabou parando aí no Atlético para... O Atlético Goianiense, perdão. E estava fazendo uma boa temporada, né? Já que acabou. Mas, cara, eu gostaria de ver o Elton Rato. Eu gostaria de vídeo opiniões. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Comenta aí. Então, desses cinco aqui, né? Eu conheço quatro, né? Não conheço tão bem o Bruno Pacheco. Mas, cara, eu acho que traria os quatro, né? Que eu conheço aqui, pelo menos. Eu acho que eu trarei. Eu acho que eu trarei. Acho que fosse para trazer um dos quatro aí. Eu trarei o Iago Pikachu. Mas, traria os quatro, cara. Porque são jogadores bons, né? E são para início de ano. Então, tem toda aquela pré-teporada e tudo mais. Então, é isso, né? Informações aí do Anderson Azevedo, repórter do futebolês. Então, aí, informações quentes para vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vídeo curto para falar dessas informações. Deixa teu like. Se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. E é isso, né, meus amigos? Até mais. Valeu!